Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal, novamente no MTA DayZ, porém estou com dois inscritos muito fodas Tô com o Choro Lipe, fala aí Lipe Daí galera, tudo beleza? Fale aí Lipe galera, beleza? Fala aí Lox Fala galera, beleza Lox aqui? Vamos lá então, vamos pra... Arbado e perigoso aqui gente Vamos pra Aras 51 Deu pra ouvir, eu quase quebrei minha porta aqui que eu tava voltando Mas tô valendo Eu estou aqui, muito arbado e perigoso O Lipe também tem um canal no Youtube, ele faz isso de Janturned e de MTA DayZ Então eu vou deixar o canal dele na descrição Pra quem quiser dar uma olhadinha, fica a dica Fica a dica É meio do louco se é uma verdade né Ah é, saiu do louco Lipe, você tá com quanto de vida? Eu tô com 11.495 Ah, por causa que você tá pensando pra usar blood bag Eu tô perfeito cara Eu tô com mais de 8 mil Nossa, mais de 8 mil? Olha lá, olha lá o Pratice Lift e ele fica parando Vamos atrás dele, só segue ele Lox Olha lá, olha lá Eu paro pra dar uma visonhada pra frente Vai que tem um filho da putinha no túnel lá Acabou a gasolina daquela moto ou a gente deixou por... Acabou velho Bah, galera, eu matei um cara que tava em cima da moto Eu fiquei tão feliz né Bah, conseguimos uma Sanchez Montei na Sanchez lá, todo felizão Aí não tinha gasolina cara Fiquei tão deprimido No fim do túnel sempre há uma esperança Ou um plano esperando pra tu dar um tiro em ti Faz sentido Vamos no hospital primeiro ali Porque sem item médico não dá pra gente fazer as putarias né Faz sentido Ai que delícia Vamos pela direita aqui Essa ponte é muito exposta Muito exposta Pela direita aqui Gente, eu corro devagar Mas me tá bugado, velho Vamos na casinha Eu nado, eu nado devagar Eu também Pareço um gordo Vamos na casinha que eu veraneio Ai, o casinha aqui Engraçado que ninguém faz base nessa casinha E ninguém vem pra cá, velho Não, não, eu sempre passo aqui Eu não Eu sou meio burro Vamos cuidar ali, ó Ninguém ali na frente Eita Eita Ah, tão zoando aqui atrás Player, player, player Eu ouvi Com o fone aqui dá pra entender que vem atrás Eu tiro Mas eu pulei que nem um louco aqui Eu também Eu falei, fodeu, acabou o vídeo Tchau, dois beijos Então é isso daí, pessoal Espera, eu tô conseguindo gostar desse vídeo Ué, meu carinha bugou Aí, voltou Ele bugou Ele tava dando Você viu o jeito que ele tava dando? Então Ai Vai lá no prédio lá, ó Ah Eu tirei quantas balas de CZ aí? Ah Eu tô com 24 Ai, que delito Ah Ai Eu vou vir aqui atrás Vou lutear aqui atrás primeiro Vai, eu te dou Numa cobertura que eu já tenho Bloodback Qual que vocês me curam Vai Ah, eu tô indo catar aqui Que cidade de você morrer Tem três medic kit aqui Eu vou catar só um Mano É muito prédio aqui Ah, tô com o vetor lotado Tô com o vetor lotado Puta que pariu Meu gato Pois o ovo Ah, vou soltar esse baseball bat Que não tem cidade nenhuma Larga essa merda aí Meu, tem dois caras aqui de Soldier, véi Vai, Triungulão, mata os amigos Aqui ficou silêncio, assim, deixaram no vácuo O que é isso? Ó, minha internet caiu Não, minha internet A minha internet A minha internet ou Skype caiu Eu não sei Deu até um barulhinho de passarinho Ficou no vácuo aqui Essas best aqui Do Paraguai Não, Cup last do Paraguai Cup last do Brasil, né? Tá Eu já ouvi pra você Não, eu já tô com quatro aqui, valeu Ah, tá Vamos pra montanha ou vamos pra onde? Vamos, vamos, vamos pra montanha lá, né? Das tretas lá Vamos na antena Vamos, vamos, vamos Alguém disse que tem mochila ainda Tem um mochila pequenininho ali, ó Eu já, todo mundo já tem Ah, eu tenho, mas é uma bosta Mas É a mesma Vamos subir lá em cima Daí lá de cima a gente vê se tem camper Vamos subir lá em cima Se não tiver Vamos subir lá embaixo Daí se não tiver camper A gente sobe lá pra baixo Faz todo sentido Eu estou, tipo, agora entendendo tudo Ó, tem árvore ali, cara Ó, que legal A gente desce pra cima também Ah, que delícia Vamos subir Ah, eu acho que eu vou ruxar nas 51, tipo, foda-se Porque eu só tenho uma cara Ah, só tenho corpo lá Matei seis nego Antes dele Depois me mataram quando eu tô vindo buscar vocês É sempre assim, né, galera Os inscritos do Prats aí Ele não grava, joga bem Daí quando vai gravar acontece uma bosta Verdade Então vocês podem saber que no off é a hora que acontece tudo Ah, é? Quando a gente não tá gravando acontece tudo, pessoal O que a gente queria que acontecesse quando a gente tivesse gravado É uma bosta isso Que colocaram Hum, hum Tá, ó E pit gas canister aqui Não é bom levar? Vai que a gente achou Ah, não A gente não vai catar um carro Então foda-se Pega, pega, pega Vamos pegar aquela moto lá depois, talvez Mas eu tô com Eu não tenho espaço Por causa que Eu heavy, eu heavy O vario Tá, vamos descer, então Ó, aqui tem o APDW Pega aí, então, pra ti Pega pra ti Eu não quero não, também, mas Quero seguir o Prats Eu vou ver se meu corpo O Prats é um bit seguro Eu morri por aqui, ó, pessoal Lá nos trailerzinhos Deixa eu ver se meu corpo não tá lá ainda Deixa eu ver se eu não ajudo a achar teus corpos Cadê vocês? Ah, aqui Cadê o corpo? Tá vendo o corpo daqui, ó Corpo do Prats Acho que eu lutei no meu corpo Mas vamos lá Tem arma com vocês Vamos Vamos dar uma besoiada aqui antes Vamos dar uma besoiada Tem ninguém correndo aqui Esse brot tá lotadinho 47 players, véi 47, né, güé Tá, vamos descer lá, então Vamos vir pelas britas aqui, ó Que eu morro desse esquema aqui, ó Bem pelo cantinho aqui Tá perdido Ah, achei Aqui, ó Eu tô com muito medo de ir pelo esse bem Pelo sem cantinho É que eu sou muito desastrado Então vai devagar Que grito foi? Ah, não Dei morta Ah, eu vou descer por aqui Ah, vocês estão descer por aqui Ai, meu Deus É o escorregador aí, véi Ah, não, tô vivo Peraí, fica aí, fica aí Deixa eu ir lá no meu corpo Você morreu, morro eu Que eu morro aquela hora Não, vou jurar o que eu achei Achei barulho Não, vocês estão gravando, cara Deixa os inscritos aí na frente Tá, vem cá, então Vem, vem Ah, ah Vou fazer aquela música de salvador Como que é uma música que salva as pessoas? Ah, não sei Vê se tem uma coisa aqui no meu corpo ali Se não pelaram ele já Ó, porque eu não tô digitando Você é papel ponto errado, galera Não tem nada, pelaram Eita Vamos pra sequência, então Vamos aqui, vamos lá Vamos pelos fundos Que vai ali pelos fundos mais legal Pelos fundos fica em evidência Tipo, igual Quando uma mulher é casada A bunche sai pelos fundos O homem vê e não vê Então, pelos fundos é sempre o melhor lugar Já digo pra vocês What? Então tá bom, vamos lá O que que você falou? Então tá, né? Eu também sei Desculpa De boa Vamos vir bem pelo cantão aqui mesmo Porque aí a gente evita os campers Ih, vocês vão ir pelo lugar e tá de boa então Eu vou pelo canto Eu também vou aqui A gente evita os campers Os dois vão pelo lado Que não é pra ir Me deixaram sozinho aqui Vamos lá Não prato, estou logo nas suas costas Eita Eu ouvi coisa, hein Eita Player Oi Nossa A gente vai acabar morrendo A sua Ah, ele que não tira Se levar Tá, olha só Sério, sério, sério Agora presta atenção Os corpos não estão lá na frente Então deve ter gente de sniper mais pra cá É tirado toda cerca daqui Sim, daí fode mais ainda Aí eu vou lá pelas montanhazinhas Vocês que entrem aí Vamos entrar junto aqui Vamos, vamos, vamos É o Leap É o Leap Não Não Pra vocês Eu tô com medo Tô aqui no 5 Nada Tô olhando pra aquele pênis ali Olha as torres aí, cuidado Eu tô olhando as torres aqui Eu tô atrás de uma torre aqui Toda uma torre Os corpos vão do outro lado lá Os caras podem estar lá ou dentro Ali, ali, ali Aqui no galpão No galpão Onde, 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 onde Atrás do galpão Ah, loucos, velho Eu falei que eu tô indo por aqui, mano Por que eles estão bloqueando, velho Caraca, que susto Meu coração Ali atrás daquela construção aqui, ó Na minha frente Aqui tá cheio Ainda por aqui Por causa que, mano Tô aqui atrás do Prats Atrás da garagem tá Cheio de De corpo, velho Eita, tô mais à vista Que sei lá o que, mano Nossa, cheio de corpo, velho Pode lutear aí que eu vou ficar protegendo Ah, eu tô querendo player Eu tenho uma cá, mano Isso já é a mata Então, roxa lá dentro, loucos Aqui atrás, mano Vem cá, vem cá, vem cá Tô aqui, ó Olha, vai lá, vai lá Lutear que eu vou te proteger Porque naquela montanha lá Vai ter camper, mano Então eu não posso passar muito pra lá Tá, é o lobos que tá ali Sem sniper Aqui, ó Prats, tá Beleza Ah, ah Eu quero mesmo Quem melhor, cara Comida Comida sempre boa, né E sopa pra nós Vou buguei Aqui, aqui tem outro aqui Nossa, velho Chachina Aqui é chachina, rapaz Aqui Não tem nada 42 corpos 42 corpos foi tudo que eu empilhei Aqui não tem nada E eu vou rushar Que se der Eu tô de cabuflagem Vamos entrar nos 50 anos Vamos entrar Vamos, vamos, vamos Eu vou entrar de sniper mesmo Pera que eu vou entrar Mirando aqui pro cantinho Que sempre tem camper aqui Ah, eu vou derrubar Que nem louco Uh Eu entro com uma cautela Mirando por mim Caralho Que deu tiro Eu Prats Que susto, né Quebrei a cerca aqui Vamos entrar Eu cuida a porta aqui pra vocês Ai, eu posso entrar aí Cuida a porta Porque eu sou bem cuidador de porta Tá Ah, aqui tem um radar, velho Então Ah, tá Deixa eu passar Então vamos no radar Então Quem é que tá de AK mesmo O louco, né Eu Tá, entra ali então Nossa Vai lá, cobaia Vai, cobaia Não, eu não posso entrar Porque eu não tô com arma Ai, caralho Player Aonde Player aqui No radar No radar No radar Tá de shotgun Tomei um tiro Ai, meu doutor Eu tô com a sniper na sua Vou morrer, vou morrer Agora eu não sei quem é aqui Eu também não sei Eu tô aqui na Tô tudo com o skin igual aqui, velho Tô na escada Pera, ele tá aqui, ó Ele tá lá dentro Ele tá lá dentro Ele entrou Tá bom Não entre no radar Matei, matei, matei Caralho, dei muito tiro O cara não morre Matei Matei Boa Boa Segura, segura, loucos Mad kit Tô tudo com o skin igual, velho Daí eu me atrapalho todo aqui Aí, cara Acabou tudo minhas balas, mano Eu ganhei as 30 balas no cara Fui todo certeiro Deixa eu ver o que ele tem Olha só, tem uma coisa pra falar, nego Área 51 é nossa Uh Meu, olha a quantidade de gente aqui, ó, velho Perto do Monte Chile Olha só Essa é uma base, hein Eu acho que é uma base Eu também acho, velho Ah, mas também é tudo clã, é base? É, é basezinha Agora eu preciso de bala de AK, mano E muito Ó, vamos ver quantos tem aqui, ó Tem um Breno aqui também Na 5-1 Deve estar na parte de cima Lá dentro, no interior Vamos tomar cuidado Ai Pô, o que que esse cara tinha que tu matou, meu? É, o meu Winchester Mais nada Cuidado que tem o Breno aqui, hein É, vou pegar essa Winchester aqui Se fuder Tá, tô aqui Tu vou cuidar aqui, hein Que vai Aqui que vai subir Opa, ouvido, passo Eu dobro, né Não, não Pegar essas Winchester aqui Vamos Pegar e descer Pra não Se tentar pegar o Breno Mas se descer Eu não tenho que andar junto Pegar e descer lá nas escadas Pra ver se não tem loot Então, ele tava aqui dentro, velho Tava? Ele tá aqui por dentro Aqui tem uma campão Com coaching É, mano Eu tô sem bala na minha capra E se eu quero lootear Mas se o cara estiver sozinho Ele vai meter tiro em que ele vê E se a gente A gente não tá sozinho Então a gente não pode ver Ah, aqui é o prato Tá, eu que tô saindo lá do túnel Onde vocês estão? A gente tá aqui dentro já Tamo aqui no interior já Pode estar na parte de cima também, né Campeão Tem nada aqui Ah, é Tá participando com certeza Vamos ver o buracão ali Vamos ver o Firenze Roll Eu também Acho que não tem ninguém não ali Não tem ninguém não Tá, sou eu O pneu É, tem nada não Ah, vamos descer até lá embaixo Vamos descer até lá embaixo Tá, desça lá que vou proteger aqui Então, se ver alguém Tá, eu vou descer então Tá, acho que não vai ter nada Ih, vai ter respawn Vai ter respawn, ó Vou fazer até pequeno corte aí Pessoal, pra quem ele põe Vai ter PP pra caralho Valeu Voltamos aqui então, pessoal Acabou de dar respawn Tudo tranquilão É Tchau Eu tô tranquilão Uh Parei, não vou cantar, eu juro Vou subir na torre aqui, Pratice Ó, aqui eu não tô conseguindo abrir Os bagulho aqui, ó Acho que vai dar aquele bagulho Que você volta pra trás, sabe No respawn Ah, roubeck É, roubeckzinho É, por causa que não tá É, ó Aqui também deu Aqui também Não tá aparecendo os Jotas Então Aí, agora foi Agora foi Agora vamos, Pratice Pratice Oi Vamos subir lá pra cima Vou ficar aqui Vamos subir lá pra barra Vamos ficar aqui, ó Vamos ficar aqui, ó Eu vou subir a torre, cara Eu acho que vai dar esse bagulho de novo Porque não tá aparecendo os Jotas Eu também acho Eu também acho Tá muito lagado agora É, até Ai, carro aqui Não vai não Que o carro tá andando Tô vindo Onde é que tá o carro? Ai, Patriote Ai, ele sumiu Ai, ele tá voltando Ai, ele tá de sniper Corre, ele pzigue-zague, zigue-zague Vou entrar aqui Tô entrando Entrando, entrando, entrando Fica mirado aí, Pratice Ele tá entrando também? Ele vai, ele vai Sai que parte, véi Eu tô aqui na porta Aqui, ó Tá, eu tô aqui embaixo Aqui na internet Que eu tenho um mirando na porta Quem entrar morre Tá, eu tô aqui fora, tá ligado? Você tá fora? Já saiu aí? Pera aí, deixa eu entrar De nada pra cima, então, véi Tô entrando, ó É, aqui, ó Tá vendo aqui embaixo? Tô vendo, tá vendo Então Loucos, você tá atirando aí? Uhum Eu tenho bala aqui embaixo Mas tem muito zumbi M4 Eu vi o Patriote, tá ligado? Ele tá ali em cima Ele tá pensando em entrar, Pratice Cuidado Acho que eu vou ficar aí pra cima Porque eu tô de Junt Chester, tá ligado? Ah, zumbi não morre, véi Se eu morrer, foda-se Já matou um já no vídeo Não, matou 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 Ah, triste Mas não importa Mas tem cinco no outro lá Ele põe mais três no outro Tô aqui na tubulação Tá, vai, vai Vou junto Tá, vinta de zumbi Que tem vida infinita Morreu Vou catar M4 aqui, mano Foda-se, CK Tá, quero você, Pratice Tô na tubulação aqui Agora tem um M4, mano Ah Vou subir a torre Vou subir a torre O cara vazou com o Patriote Eu achei, cara Coisão Deixa eu pegar aqui CZ Vou ver o que faz CZ aqui Deu Vou sair também Tá na torre, né Olha ali, olha o helicóptero ali, ó Onde eu não tô vendo Ah, tô vendo isso aí Mete, tira Tô com uma M4 E a gente vai começar o menor do jogo Meu Deus Meti, mas não sei se matei Não matei, não Acertei uns tiros também, hein Deu hitmarker só Bom, ficar nessa torre não é bom, cara Fica em evidência Ai, cara Esse é o problema Deixa eu passar Tipo, você tem uma visão melhor Mas também todo mundo te vê, né Sim, é o primeiro lugar que os caras ver É a torre, né, mano Sim, sim Tomar cuidado Agora vai vir uma negadinha, hein Aquele clãzinho que tava reunido Aquela hora lá no No cantão Opa, uma MP5 Tchau, PDW Vou dar muito tiro pra gastar as balas Não Tem problema Deixa eu ver Se tem aqui pelo matinho Não tem ninguém É, quando eu não tava gravando Matei seis Daí agora eu quero matar alguém Começou a gravar Não aparece ninguém Tá, é o prato Tá ali embaixo Com o cachorro Ai, meu Deus Agora tem uma MP5 E uma M4 Tá, vem com a M4 Aqui A gente vai precisar Meu Deus Agora tem uma Linfield Aqui, mano Linfield é boa Só que eu não consigo levar Pra vocês Porque Ah, tá É, mas a Linfield Ela não dá o zoom Então ela é boa Porque ela também é só um tiro Ah, que parada de pancha Do kickscope, rapaz Só que não Só que não Só que não Ai, meu Deus Ai, cara Tudo quieto nesse caralho Vai se fuder Quer saber Eu vou lá no radar Ver se tem alguém Eu acho que eu vi Movimento no matinho Deixa que eu vou no radar Tô aqui do lado já Vai, então É que veio o cara Na acelina Ela tá no radar Ela tá no cara Né Ai Meu Deus Meus olhos Te águia Morre que achou Filha da puta Me seguindo Uma hora já Mano Eu não acho Nenhuma mochila Tá, mas não achou Nenhum player Eu tô com fome E com sede, velho Tem gente vindo, mano Nossa O Bob entrou Entrou, entrou Entrou Entrou, que carro Entrou carro aí É, o mesmo Patriote Vem, vem É o No Bob Ele entrou Ele tá do ladinho Do Leap Não, ele tá rodando Ele tá pertinho do Leap Praticamente Ele tá vazando Ele tá vazando Ele tá voltando Furei a roda dele Furei a roda dele Que parque ele tá Nas casinhas Agora ele tá indo pra lá Tem um cara camperando O satanic Ele tá parado lá Na cidade do Galo Eu acho Ele tá parado lá Ele tá parado Tá vendo o carro ainda? Atrás do galpão Atrás do galpão Ele já deve ter descido Aí nas suas costas Não, ele tá Ele tá andando Ele tá indo pra aí Tá indo pra aí Pera Ele tá indo pelo Pelo mato Provavelmente Ele tá indo pela esquerda De vocês Esquerda ou direito Não sei Pera aí que eu vou junto Com o Dipper Tá, pare de que eu Pera aí Vem aqui, louco Eu preciso ficar vendo Pegar aqui Pode ver Tá, ele tá indo Ah, ele foi pra Las Venturas Agora ele foi pra Las Venturas Ah, não, mano Para Eu furei o pneu dele, velho Ele vazou Ele tá indo pra Las Venturas Agora ele pegou a rua Tá subindo lá por cima Sabe naquela rua Da Las Venturas Aquela rua lá de cima Ele tá indo por lá Ele tá lá agora Vai vindo um morrinho Então Vai vindo um morrinho Certo Certo, sim Ou ele vai vazar mesmo Não sei Olha, ele vai bater certinho Com o Satanic Eu acho que os dois Tão em grupo, velho É, ele foi certinho No Satanic Só que eu não sei Agora vocês vão se matar Acho que eles vão vir em dois Vocês vão se matar A gente é três Tá, mas você conta por nada Cadê Nossa Bate isso Tá, eles são amigos Porque eles pararam Um do lado do outro Então Nada de PvP, então Tá, onde? Fala, em que lugar É, na cidade do Galo Nossa, tá longe Lá em cima Ah, da Galinha lá É Ah, de boa Eles estão lá Estão parados Ó, tem mais um O Delta e o FC Fire Estão vindo junto E tem o Nossa Os dois Tem Dois Delta Estão vindo junto Estão chegando, ó O Delta JV Vocês já vão ver Daqui a pouco Ah, não Não vão, não Ele tá indo lá pra cima Ele tá indo pra cidade do Galo também Ué, mano Ele tá indo pro mesmo lugar Que esse Nube Esse Satanic Eu não sei se eles vão se matar Reza que sim Com fraternização Tio, isso aí É, encontro Encontro Vamos lá na cidade Vamos lá Vamos lá pra cidade, vai Vou subir pra lá Ô, louco Só uma cuidado aí É, eu vou ficar aqui olhando Daí eu vou guiando vocês De boa Estão na cidade do Galo ainda, né Estão, estão lá Tenho certeza que estão no Mundo Estão paradinho Ó, agora os dois Delta Estão junto lá Não, os dois Delta Foram pra Las Venturas Daí tem o Ted Dois Ted lá Que estão nas Venturas Mano, esse é o servidor Cheio mais fácil De Nube Esse Nobode E esse Satanic Acho que estão indo pra aí Eles estão pensando em ir Eles estão vendo vocês Eles vão ver vocês de boa Pra onde vocês estão indo Mas é isso que a gente quer Tá, eles estão na cidade do Galo Certeza, né Aham Ainda estão lá Estão em outro lugar Estão lá Estão parados Meu Deus Estão parados Bah, eles andaram um pouquinho pro lado Tem três 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 pra avisar Eita, tá tudo aberto aqui Essa porra, velho Campo aberto Vocês estão Tem tipo um bagulho na frente de vocês O que que tem na frente de vocês? É, o aeroporto A gente tá no aeroporto É, então Eles estão lá em cima parados Já mirando Mano, eu acho Provavelmente Ninguém vai pegar loot no aeroporto Aí, Pratos Cuidado Sabe aquela rampinha Ó, carro ali no aeroporto Eles estão aí Eles estão aí Eles estão aí Eles estão aí Na frente de vocês estão Eles estão na frente Na frente Tô vendo o carro Onde é que tá o carro? A gente tá junto Dentro de vocês Aqui, Pratos Aqui Estão dentro de vocês agora Segue, 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 Pratos Segue aqui na rua Na rua Na rua Vem que carro? Putz, eu preciso de mil Matou? Matou? Can I the way? Matou? Matei pelo carro, velho Vara isso aqui, tio Nossa Boa Pode pegar o carro, Pratos Vamos lá, vamos lá Só matou um, né? Pode ter vários no carro Não, não Tinha só um Eu vi que bugam o carro A textura Eles aparecem nessa roda Só tinha um dentro Boa, boa Mas cadê o resto? Onde é que estão os outros? Fala aí Ele está Se a área direção Ele está perto de vocês Está para trás de vocês Para trás de onde vocês estão indo Para trás Ele está seguindo vocês Na rua, na rua, na rua Ele está seguindo vocês Vou pegar o loot aqui Me ajudei, Pratos Não, espera aí, espera aí Cuide esse cara primeiro Que está atrás da gente Tô deitado Ele está indo aí Está indo para o lado de vocês Está pertinho Está aqui, está aqui, está aqui Na rua, na rua, na rua, Pratos Mata, Pratos Onde, velho? Ali, na rua, na rua Estou vendo Errei Dei tiro, dei tiro Não pegou Vamos, vamos, vamos Vamos voltar Esquece o carro Ele subiu, ele subiu 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 para a direita aqui Mas eu dei tiro nele, velho Meu Deus Subiu no mato ali em cima Ele está vindo para onde eu estou, mano Não Né Opa Isso aí é carona, gente Não faz nada Estão atrás dessas montanhas aqui Se eu não tombar o carro, é claro Eita Eita Não, não vai Dá ré, dá ré, dá ré Aí Ai, ai, ai Essa montanha ali Eles estão lá para baixo Naquela cidade lá de baixo É aqui mesmo, cara Eu vi o mapa, eu tenho certeza Tá bom, tá bom Ai, sobe Empurra, louco Desce e empurra Aqui, olha Só por aqui, ó Pois é Ele deve estar em cima, então, velho Ah, em cima da montanha Que dá para subir aqui, eu acho, hein Vamos estacionar o carro Faz o seguinte, vai reto Ali, 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 ali Vai reto Vai reto, vai reto Só bem em cima da direita, tá ligado Nessa montanhazinha que tem Vai indo reto aí Agora vim para a direita aí Ah, vamos pegar eles por costas, então Direita Isso aí Esquerda agora Tem como subir aqui? Não, não, não Vai para a estrada Ali mais para a frente Ah, tá, entendi Um mais bom que o outro É que tem eu e o outro Onde é que estão esses caras, velho? Tá louco Esse vídeo aqui já deve estar quase meia hora, tá ligado? Eu vou dividir em cinco partes Tá louco Vou renderizar o negócio e demorar cinco dias para renderizar Ele estava ali em cima, então, eu acho, velho Sei lá Aqui mesmo, pode ser? Vamos, vamos, vamos aí, ó Deixei o carro mesmo Só o carro? Dá uma bizarada para lá, ó Ah Vamos na montanha Deixa eu olhar embaixo Não gosto de ir na frente? Vou indo aí que eu vou olhar aqui para baixo Aqui na casa Vou cuidar aqui a reprisa também, né? Vai que tem alguém por aqui Reprisa perigosa Ninguém não Meu, quer saber? Um helicóptero Um helicóptero Dois beijos Dois beijos Onde? Onde? Aqui, onde eu tô? Tá, você tá em cima no morro? É, em cima Totalmente em cima Nossa, você tá, tipo, vazio? Não sei Eu vou ver Vou dar F aqui nele Ah, não tá funcionando Puta, velho Falta coisas? O que que falta nele? Eu tenho uma engine e um tire aqui Não tá funcionando Vamos pro Patriot aqui, deixa eu dirigir agora Não tá funcionando Não tá, não tá O Pratice não viu ainda, mano Eu com o helicóptero do lado dele Sobe aqui, sobe aqui me pegar Eu tô aqui em cima, por favor Eu vou dirigir o helicóptero Fala sério Peraí, peraí Deixa eu descer aqui, gente Que eu tô aqui em cima também Onde você tá? É que não tá dando barulho do helicóptero, velho Acho que tá bugado Ah, é bugado normal Eu tô treinando Eu tô treinando Não, eu tô tremendo Eu me joguei daqui do bagulho Tô descendo, peraí Não, deixa eu ver aí em cima Vem aqui, então Ele tá lá embaixo já, eu acho Você não tá aqui? Tô descendo Não, já tô aqui onde vocês estavam O helicóptero Ele tá lá embaixo Ali, ó Tô vendo ele Desce aí, liga Esse helicóptero aqui é o mais silencioso do mundo, né, cara? Né, mano Tu nem ouve chegar Pra ficar fazendo barulhão do cacete Tá, a gente não vai ir com o Patriot Eu vou deixar o Patriot aí pra De presente pra quem achar Vou ser inscrito do Prats Até eu postar o vídeo do Patriot Vai ter rolado em muita mão já Não é pior Se eu não ter explodido já, né? Tô morrendo de sede, véi Vixe, eu também tô, véi Mas foda-se Vamos olhar as montanhas aí Qualquer coisa Os Magic Kit Tenho quatro Nice Olha até dessas montanhas aqui bem tosas Olha as de trás, lá As de trás, ó Essa daqui também sempre tem nego Sim, sim Pro lado da fazenda, ó Da fazendinha, aquela pequenininha que tem Qual? Lá atrás, lá atrás Direito Vamos passar aqui, ó Dando arrasante aqui Ver se não tem ninguém Tá, passa aí, então Toma um tiro De repente eu morro Toma só um tiro Tá, tá, não tem Volta Tem ninguém Voltar pra onde? Lá, lá, 51 Vamos passar aqui, ó Essa cidade aqui, ó Ver se não tem ninguém Então tá Ah, pessoal Vou tomar uma aguinha aqui Porque tá ligado, né Que a voz tem que Tem que calibrar a voz Tem que calibrar a voz A voz Mano, cadê esses caras, velho Eles estavam ali Eles já foram parados que eu tenho Tô com a leve impressão, hein, cara Ah, mas eu não quero perder um helicóptero Não, pra assim como O helicóptero te perde A gente pega de novo É A emoção é que a gente nunca vai conseguir recuperar Vamos lá Ó, ó Vou até chorar agora Vai pra esquerda, louco Onde você tá indo? Calma Eu pra seco Partiu 48 pro Eros Ons Será que aqui não tem Os caras não subiram aqui com o helicóptero, sei lá Não, será que aqui em cima não dá pra viar isso que eu tenho, né No caso, esse gráfico do jogo Será que daqui não dá de ver? Desce, 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 desce Desce, desce, desce Só não toca o helicóptero Não, não, desce Nossa, não, foi planejado isso daqui Eita Vocês saíram e o helicóptero voltou a voar Vocês estavam fazendo peso, né Eu peso 90 quilos Aí Eu peso 40, eu acho muito Dá de ver? Mais ou menos Não sei se renderiza os players aqui não, hein É, não renderiza não Ah, então vamos mais pra... Deixa eu dirigir o helicóptero, deixa eu dirigir Deixa eu dirigir o helicóptero Deixa eu dirigir o helicóptero Tá bom Quero fazer um spinote louco aqui Prates, manja de todos os lugares Ah, meu Deus Espera aí, deixa eu ver se eu tenho paraquedas Espera aí que eu não subi Ó, agora comigo que tá dando barulho Que isso, helicóptero que tá fudido, meu Vamos consertar essa melhora Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo Ah, Clop, só vai assim mesmo Sim mesmo, se morrer Pera aí, vou comer aqui Vamos dar uma razão de novo Mas esse é o comandante Hamilton Me dá e baixe esse comandante Hamilton Me dá e baixe esse comandante Hamilton Vamos primeiro na montanhazinha daqui de cima Tô ligado, sempre tem o filho da puta aqui Tem um cara que cata, outro mundo aqui Pega de jeito Ó, tem ninguém, ó Onde é que tem esses players, cara? 48 ou nada E ó, tô morrendo de sede, ó Tô perdendo dano já E eu também Puta, que pariu Vamos pra cidade Cidade tem mais... É, essa cidade tá direitinho Onde tem o hospital mesmo ali Cidade de grande rua É, aqui a gente não vai achar nada Mano, que estranho 40 e poucos players Mano, a área 51 tá muito escassa, véi Os caras tão rindo aqui Mas, mano Tinha bastante gente lá nas aventuras E tinha bastante gente na cidade do Gal Não, tinha bastante gente Na cidade do Gal, pra ver TVP Tinha bastante gente ali onde o Prato estava A hora que o Prato gravava Será que tem B? Hã? B, faz pular de cordinha Acho que tem Ó, uma base Ó, uma base Acho que era aqui que os caras estavam, hein Tem ninguém aqui, não 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 pode fazer É, que eu base Como é que é Não sei falar Sim Peraí que se tem um lugar que sempre tem comida lá A gente pega comida lá, então Fechou Preciso de beber Pois é, pessoal Acho que eu vou acabar o vídeo por aqui Porque infelizmente a gente não encontrou Tanta gente que disparei me encontrar Mas, eu espero então Que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram já sabe, né Dá aquele joinha, aquele favorito Não se esqueça também de Visitar lá o canal do Lipe Do Louco aí É, o mesmo Do Lux Do Lux E é nóis, cara Pra agradecer a presença dos dois No vídeo Valeu pra as presenças A gente que agradece, né Nóis que tá, então Valeu, falou Até mais Tamo junto, pessoal Fools Fools Tchau Tchau Tchau